Olá, sou o Marcos, bem-vindos ao meu canal. Olha só a maravilha de receita que vou ensinar você a fazer hoje. É essa massa de bolo de chocolate que fica fantástico para fazer bolo de aniversário. Bolo no pote é incrível! Fica fofinha, incrível! Gente, essa é a massa que eu uso para fazer meus bolos de aniversário que todos amam. Então não percam o passo a passo dessa maravilhosa receita. Vamos lá pessoal, já tenho aqui a batedeira. Começo adicionando 12 ovos, isso mesmo, 12 ovos. Esses ovos aqui são pequenos, tá? Se caso você tiver ovos maiores, tipo jumbo, 9 é o suficiente, ok? Então vou colocar aqui, vamos bater uns 3 minutinhos até ele começar aqui a dobrar de volume e espumar. Se você ficar com medo de ficar com cheiro de ovo, é só tirar a película da gema, ok? Então vamos lá. Aqui pessoal, abateu uns 2, 3 minutinhos. Você já percebe que espumou, aumentou aqui o volume. Eu vou reservar só um pouquinho, porque agora eu vou colocar a água para ferver. Tem uma xícara e meia de água, a medida de xícara é 240 ml, e 3 colheres de sopa de margarina, tá bom? Vou deixar todos os ingredientes anotados na descrição do vídeo. Coloquei a margarina aqui, junto com a água, você leva para ferver. E agora eu vou voltar com o processo aqui da batedeira, para adicionarmos o açúcar, tá bom? Nós vamos usar nessa receita, 3 xícaras de chá de açúcar refinado, tá bom? Não tem o açúcar refinado, você pode pegar o açúcar cristal, bater ele no liquidificador, que ele vai ficar fininho, e o mesmo resultado, tá bom? Com o açúcar cristal, se você quiser colocar, pode até mesmo colocar, mas também pode comprometer o rendimento da receita. Então faça da maneira que eu estou te explicando, o passo a passo, que não tem erro, ok? Então vamos lá. Então com a batedeira ligada, eu vou colocando o açúcar aos poucos, tá bom? Não coloca o açúcar todo de uma vez, vai colocando o açúcar aos poucos. E aqui você vai deixar batendo em torno de 8 minutinhos, tá? De 5 a 8 minutos, depende aí da batedeira, tá bom? Se a sua batedeira for uma planetária, com 5 minutos, 6 já vai estar ok, tá? Na velocidade alta. Se caso não for uns 8 minutinhos, também dá certo na outra mais simples. Tá joia, pessoal? Então deixa batendo bem, até aqui dobrar de volume, para nós obtermos aqui o resultado da nossa receita. Olha só, pessoal, deixei aqui uns 6 minutinhos batendo, tá? Desliguei a batedeira, olha aqui, aumentou bem, fica bem mais clarinho. Olha, como você percebe, com uma gemada clara. Batedeira, esse é o ponto que nós queremos, tá? Se quiser deixar batendo um pouquinho mais, pode, mas aqui eu vi que já é o ponto ideal. Então nós vamos transferir aquela parte que está no bol da batedeira para uma bacia maior, ok? Para nós conseguirmos aí estar agora adicionando o restante dos ingredientes. Não dá mais para fazer no bol da batedeira. Então coloco tudo aqui, não vamos desperdiçar nada. Porque o desperdício aqui compromete o resultado da receita, tá pessoal? Então tira certinho. Às vezes aqui no vídeo a gente não mostra tirando, para não deixar o vídeo muito comprido, tá bom? Mas aí é só você retirar certinho toda a parte da massa que ficou no bol da batedeira. E agora aqui nós vamos começar a adicionar a parte seca, vamos dizer assim, da nossa massa de bolo. Então vamos lá pessoal. Aqui eu já tenho aquela água que fervi com a margarina. Tenho a farinha de trigo. São três xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento. E uma xícara e meia de chocolate 50% cacau. Tá, recomendo. Coloca chocolate para fazer esses tipos de massa de bolo, tá? Pode ser o 33%, aqui eu usei o 50%. Então vamos lá, vou tirar aqui a espátula. Eu tinha colocado na bacia, vamos dizer assim. E agora com a peneira, gente, nós vamos ir colocando aos poucos as farinhas peneiradas, tá? Então eu coloco um pouco daquele líquido, da água com a margarina, misturo. E coloco um pouco do chocolate com a farinha peneirado aqui, tá bom? Então eu vou peneirando enquanto vou colocando aqui, ó, já para facilitar. E você vai misturando alternadamente a parte líquida com a parte seca. E misturando muito bem, tá? De dentro para fora, para ficar bem aí feitinho. O nosso, a massa de bolo, tá? Então com delicadeza, você vai misturando bem, tá? E é dessa forma, de dentro para fora, de fora para dentro. E você vai alternando a parte seca, que é a farinha com chocolate. Com a parte líquida, que é a água com a margarina, ok? Faz esse processo, mistura bem, tá? Procura manter toda a leveza que está na massa. Para você ter um bom resultado de bolo aí. Misturado aqui já todos os ingredientes. Por último, venho com o fermento. É duas colheres de sopa de fermento químico para bolo. Vou misturar bem, tá bom? Mistura bem para não ficar grumo nenhum. É, já vou passar aqui para vocês, ó. Deixa o forno pré-aquecido. Aí por uns 10 minutinhos, 180 graus. Tamanho da forma, anota aí, é 38 por 26 e essa forma tem 7 de altura, tá? Então é 38 por 26, 7 de altura. Essa massa, ela dá para você fazer um bolo aí de 5 quilos, tá? Quando eu falo 5 quilos, gente, não é 5 quilos a massa. É 5 quilos o bolo já com recheio, com cobertura. Tá bom? Então é um bolo aí para servir 50, 60 pessoas. A média que se faz é 100 gramas de bolo por pessoa. É claro, se você vai fazer um bolo familiar, o pessoal acaba comendo mais. Então aí você tem que ir adaptando, sabe? Então vamos lá. Eu já peguei minha forma, passei um pouquinho de manteiga. Vou usar a técnica do papel toalha. Tá? Então eu coloco papel toalha aqui. Ó, simples de tudo, gente. Esse papel toalha que você tem em casa, não tem marca que você tiver. Tá? Pode ser papel manteiga, pode ser até mesmo papel de pão, dá certo aqui. Então, ó, você coloca certinho. Se ficar igual o meu aqui levantando, porque eu não cortei, tá pessoal? Coloquei, bem dizer, um em cima do outro aqui. Então é só você pegar um pouquinho de margarina. Eu vou mostrar aqui para vocês. E faz assim, ó. Ó, peguei um pouquinho de margarina. E vou colar o papel aqui um no outro. Gente, simples de tudo. Eu gosto de fazer... Eu sempre uso essa técnica, porque eu acho ela prática. Papel manteiga... Esses papéis toalha a gente tem em casa e simplifica muito. Tá? Então, ó, pregou certinho aqui. E agora eu venho com a massa. Coloco aqui. Leva para assar no forno 180 graus. Tá bom, pessoal? Aí o tempo eu vou passar para vocês depois. Lembrando sempre que o tempo varia. E tem que fazer o teste do palitinho. Quem já tem o hábito de fazer o bolo, já só de pôr o dedo na massa já sabe se está bom ou não. Tá? Quem não tem, tem que fazer o teste do palitinho. Então eu vou colocar toda essa massa aqui, tá? Sem desperdício. Vou levar ao forno e já volto para mostrar o resultado para vocês. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, o bolo já está assado, ó. Ficou em torno de 55 minutos, tá? Então vai variar aí 50 a 1 hora, depende do forno de cada um. Faço o teste do palitinho. Aqui eu já passei a faquinha do lado. O bolo já está morno, tá? Morno para frio. Então já vou desenformar aqui para vocês verem. Olha, sai facilmente. O papel não gruda lá na forma. Vou colocar aqui para vocês verem. Gente, essa massa de bolo é muito boa. É a massa que eu trabalho, tá? Então a forma não grudou. Então vamos lá que eu quero mostrar por dentro dessa massa para vocês. Então aqui está a massa pessoal. Já deixei entrar também mais um pouquinho. Olha, é super fofinha. Ótima aí para você trabalhar. Como já disse e repito, com essa massa você consegue montar um bolo aí de 5, 6 quilos para 50, 60 pessoas. Tá? Tudo depende do recheio, da cobertura, da calda que você coloca no bolo. Então eu vou cortar aqui porque depois eu vou gravar a receita fazendo bolo no pote com essa massa. Então aí quem gosta é só não perder o próximo vídeo e se inscrever no canal e acionar o sininho para receber a notificação do próximo vídeo. Tá bom? Ó, então cortei aqui. Ó, o papel ficou lá, ó, grudadinho lá. Bem tranquilo. Olha aqui pessoal, a massa super fofinha. Ela é ótima para você fazer os seus bolos e com certeza você vai amar essa receitinha maravilhosa de bolo de chocolate. Não perca a próxima receitinha com essa massa que vai ser um delicioso bolo no pote. Ok? Fica com Deus. Um forte abraço e tchau, tchau. Tchau.